Pepe só queria achar seu matador Bovito Depois de tanto ir dormir sem um momento Moço, o cara batalhou pro Kane pegar a tarefa Tentou até levar pra Inglaterra o leva E não foi bem sucedido em Azulau, bobo Mas tenho uma notícia pra te dar Agora todos os problemas irão acabar Se artilheiro bom era o que faltava Já já tá vindo aquele cara que não erra quase nada Se faltava gol, se faltava gol Agora o City tá trazendo ralandinho Pra amassar juntinho com o Debruninho Então fechou, o Pepe tá feito Agora não tem mais, desculpa o City achou artilheiro Será que finalmente já tinha que passar caminho Do bonde azulzinho com o Ralandinho Cê já pensou se consegue o feito? Se o Pepe leva essa orelhuda ele até ganha cabelo Eu sei que o Raland vai brilhar Como um danel de chance que o City sabe criar O cometa irmão vai ser sua barada Vai transformar em chocolate e em janta tudo que saca Se faltava gol, se faltava gol Agora o City tá trazendo ralandinho Pra amassar juntinho com o Debruninho Então fechou, o Pepe tá feito Agora não tem mais, desculpa o City achou artilheiro Será que finalmente já tinha que passar caminho Do bonde azulzinho com o Ralandinho Cê já pensou se consegue o feito? Se o Pepe leva essa orelhuda ele até ganha cabelo Então fechou, o Pepe tá feito Agora não tem mais, desculpa o City achou artilheiro Que, por favor! 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 E aí